Motorista de Uber é torturado durante tentativa de assalto na serra. Principal acesso ao Sana e Macaé interrompido após abertura de cratera durante temporal. Por lá moradores estão indignados com abandono pelo poder público. E já estão a todo vapor os preparativos para o Natal Imperial em Petrópolis. Hoje teve coletiva com detalhes da programação. Terça-feira, 6 de novembro, o SBT Cidade começa agora. Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um SBT Cidade. Vamos juntos até encontrarmos com o seu SBT Brasil com os principais assuntos do interior de todo o estado do Rio de Janeiro. E a gente começa na Baixada Fluminense. De lá vem o nosso primeiro assunto. Um crime chocou a cidade de Nilópolis. Uma mulher foi morta na frente da mãe e dos filhos. A polícia está investigando se ela foi vítima de uma tentativa de assalto. A reportagem é da Patrícia Radrich. Veja. Eu vi totalmente o sentimento dela no olhar dela, nada que ela pediu. Me ajuda, socorro, socorro, socorro. O meu instinto foi ajudar, ajudar, ajudar. Eu queria muito que ela vivesse. Os gritos de socorro partiam da filha de Adeklir Pereira Rodrigues, 40 anos, que tinha acabado de ser baleada. A testemunha dirigiu o carro da vítima até o hospital. Aí pediram para me socorrer, para me ajudar. Aí eu fiquei desesperada, com a menina gritando, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Aí eu fui, elas colocaram a menina dentro do carro e eu ajudei a levar ela para o pranil. Esta outra testemunha ouviu os tiros e viu quando a vítima desceu do carro depois de ser baleada. Ela tentou sair do carro para se salvar, mas não deu mais jeito, porque ela já estava baleada. Já tinham, acho que foram três tiros, se não me engano. O crime aconteceu na Travessa Guilhermina, centro de Nilópolis. Eram quase 5 horas da tarde. A Adeklir chegava em casa, aquela de Muro Azul ali. Ela estava acompanhada da mãe e das duas filhas. Segundo uma testemunha que não quis gravar a entrevista, neste ponto, aqui na esquina, ela parou o carro. A mãe e as filhas desceram. Em seguida, o HB-20 preto se aproximou e o criminoso efetuou os disparos. Tudo ocorreu muito rápido e o criminoso fugiu sem levar nada. A Adeklir levou três tiros, um em cada perna e outro que atravessou o cotovelo e atingiu o tórax. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu logo depois. A casa da vítima tem duas câmeras de segurança. Uma delas pode ter flagrado o crime. A família não quis gravar a entrevista. Um outro detalhe que chama a atenção é que, segundo uma das testemunhas, o atirador saiu tranquilamente após o crime. O carro saiu muito tranquilo. Eu pensei nem que me tinha sido naquele carro. Conforme vizinhos, a Adeklir morava na casa há pouco menos de um ano. Havia reformado o local. A testemunha, que tentou salvar a vida dela, diz que na hora só pensava na filha caçula da vítima, uma adolescente de 17 anos. A gente que tem mãe, a gente quer fazer tudo para poder proteger. Este vizinho reclama da violência no local. Hoje em dia, isso aqui está uma bagunça. Muita sal. Aqui nessas quilômetros eu já teve bastante. Eu mesmo já fui roubado dois carros lá na porta da minha casa. Isso é uma realidade. Toda a Baixada Fluminense vive. O interior está passando por isso, né? Recentemente. Mas é claro, devido à quantidade de população, obviamente a violência está maior na Baixada Fluminense. Mas não está diferente de outras partes do Estado proporcionalmente, né? Está difícil viver no Rio de Janeiro. Aquele intervalo já já tem outras notícias. Continue com a gente. A gente volta do break com esse caso chocante que aconteceu em Petrópolis, na região serrana. Um motorista da Uber foi agredido. Ele teve o carro incendiado por criminosos e ainda perdeu os dedos de uma das mãos durante a agressão. Ele passou por uma cirurgia e agora a Polícia Civil está investigando esse caso. A reportagem é do Carlos Miranda. Veja só. O veículo que era usado pela vítima foi completamente destruído. O homem, de 53 anos, era motorista do aplicativo Uber e teve o carro incendiado na tarde desta segunda-feira, depois de ser abordado por bandidos. No hospital, a vítima disse à polícia que foi um assalto. Três homens exigiram dinheiro, mas como o motorista disse que não tinha, ele foi agredido. Além de apanhar, a vítima teve dois dedos da mão decepados pelos bandidos. O crime foi nesta rua deserta, que liga a região do Cremeri ao bairro Siméria, em Petrópolis. A vítima foi socorrida por uma pessoa que passou pelo local logo depois e levada para o hospital Nelson de Saerpe. Ele foi transferido e passou por uma cirurgia no hospital Santa Tereza. Olha, muito estranho esse crime, a forma que ele aconteceu, essa questão de arrancar dedos, né? Isso parece vingança. Vamos ver aí, vamos acompanhar as investigações. Agora, de qualquer forma, uma violência absurda, né? A gente está falando de Petrópolis, uma cidade imperial turística, e aí vem, acontece uma situação dessas. A agência bancária de Rio das Ostras é alvo de bandidos. Os criminosos quebraram a parede do estabelecimento na tentativa de roubar o cofre. A gente vai para essa câmera, para a redação, falar com a repórter Beatriz Pires, que já está lá com a gente, conectada, plugada. Beatriz, boa noite. Como foi esse crime? Boa noite, Saluteel. Boa noite a todos. Isso aconteceu na madrugada da segunda-feira. Mais uma vez, em menos de seis meses, bandidos conseguiram arrombar a agência do Banco Santander, em Rio das Ostras. De acordo com a polícia militar, os criminosos quebraram a parede, tentaram roubar o cofre, mas não conseguiram. O caso foi registrado na delegacia de Rio das Ostras, mas ninguém foi preso. Saluteel. É, Beatriz, não há paz. Eu estou falando aqui direto no SBT Cidade. Não há paz em lugar algum desse estado do Rio de Janeiro. Divide a tela para mim. Obrigado, Bia. Daqui a pouco a gente se fala novamente. Vamos para a Serra. Tassiana Ferrante traz da região serrana uma história muito da estranha, além de violenta. Homem que havia sido detido após confessar, ter esfaqueado a namorada em Nova Friburgo, foi encontrado morto, enforcado na cela da delegacia da cidade. Tassi, boa noite. Conta para a gente esse caso aí. Boa noite, Saluteel. Boa noite a todos. Saluteel, segundo informações da Polícia Civil, o acusado de 52 anos foi preso ontem, depois de confessar que tinha esfaqueado diversas vezes a namorada de 28 anos. Horas mais tarde, ele foi encontrado morto dentro da cela em que estava. A polícia trabalha com a suspeita de suicídio. Acredita-se que ele tenha utilizado as próprias roupas e lençóis para se enforcar. A tentativa de homicídio aconteceu em Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Em depoimento, ele chegou a relatar aos agentes que esfaqueou a companheira pelo menos dez vezes por ciúmes, após ela receber um telefonema. Em seguida, ele foi a um bar para beber enquanto a vítima estava em casa com ferimentos graves. Três horas mais tarde, ele retornou e, após um pedido da companheira, acionou o corpo de bombeiros. A mulher foi levada para o Hospital Municipal Raul Sertã, passou por cirurgia e está em estado grave. Saluteel. Olha aí, a gente vai, a gente precisa de respostas, né, sobre essa situação. Como é que uma pessoa aparece com a casa, a não ser que ele, obviamente, tenha cometido suicídio, né, Tassi? Isso pode ter acontecido. Vamos continuar acompanhando esse caso. Obrigado aí pelas informações. E a gente volta com a Beatriz agora, não é isso? Vamos voltar com a Bita? Vamos voltar para essa câmera aqui, porque um corpo foi encontrado boiando em um canal de Macaé. Bia, esse corpo já foi identificado? Sim, Salu. Foi identificado o corpo do homem encontrado boiando no canal que liga Macaé a Campos, em Barra de Macaé. Segundo os peritos, o corpo apresentava marcas de tiro e, de acordo com o Instituto Médico Legal, a vítima se chamava Célio dos Santos, tinha 52 anos e era natural da Bahia. O caso foi registrado na centésima vigésima terceira delegacia de Macaé. Saluteel. Triste, né? Só notícia ruim, mas esse é o nosso dia a dia. Valeu, obrigado aí, Bia, pelas informações. As informações lá do Norte Fluminense e Macaé, também que é uma cidade que tem vivido uma violência absurda. Ontem a gente mostrou aqui fotos enviadas para a nossa produção sobre as condições precárias da principal via de acesso ao distrito do Sana, em Macaé. Hoje, a nossa equipe foi até o local ouvir os moradores e as queixas por lá são muitas. Acompanhe. Abandono e descaso. Essas palavras definem bem a realidade de quem mora no Sana, distrito da região serrana de Macaé. Um dos principais acessos à localidade teve que ser interrompido. Na estrada de Barra do Sana, ainda em Casimiro, a pista cedeu com as chuvas e deu lugar a uma enorme cratera. Resultado. Ninguém sai, ninguém entra. Aqui a prefeitura tem que fazer uma obra emergencial para a gente não ficar nessa situação. Inclusive, os moradores do Sana são altamente prejudicados. As pessoas não têm mais onde para ir trabalhar, para circular e o acesso maior é por aqui do Sana. O jeito é seguir pela RJ 142 e procurar por vias alternativas, que também estão em situação precária. Este é o acesso alternativo para os carros de pequeno porte. Por aqui não se passa ônibus e nem veículos de carga pesada, o que causa mais transtorno para os moradores da localidade. Os moradores já não sabem mais a quem recorrer. Realmente demorou muito para que essas obras emergenciais fossem feitas a tempo. Graças a Deus não aconteceu nenhum acidente com vítima. Em nota, a prefeitura de Casimiro de Abreu disse que vem tomando as providências cabíveis para resolver o problema e que há uma licitação para obras que deverão começar em 12 de novembro. Já a concessionária responsável pelo transporte público na região disse que, devido aos riscos, a linha de ônibus que liga o Sana à cidade de Casimiro de Abreu foi interrompida, até que a via esteja segura para o tráfego. Enquanto nada é feito, só resta esperar. A gente vem já pedindo há muito tempo e já alertando a eles essa preocupação na época da chuva agora, do verão. Então nós temos a nossa comunidade aqui do Sana que sofre com isso. Então eles cobram muito para a gente e a gente está aqui para isso, para tentar ajudar e cobrar as autoridades. Já era uma situação anunciada. A gente mostrou ontem aqui, o trânsito ainda estava liberado. Obviamente a situação piorou porque tem chuvito na região. E o poder público, meu amigo, fica de camarote, como eu disse ontem, assistindo lá no seu ar-condicionado. O prefeito de Casimiro de Abreu, o prefeito de Macaé também que deveria tomar iniciativa, já que o acesso também pertence a um distrito turístico da cidade e ninguém faz nada. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Justiça de Investigação Penal, lá de Petrópolis, apresentou uma denúncia na última terça-feira contra um pedreiro de 57 anos, uma costureira de 53. O casal é acusado de estuprar uma criança. O crime foi cometido entre os anos de 2012 e 2014 na casa dos suspeitos, em Correias, zona rural da cidade. O casal, que ainda está solto, recebia dinheiro para cuidar de várias crianças do bairro enquanto os pais trabalhavam. Até o momento, só foi confirmado o estupro de uma vítima, que na época em que a violência aconteceu, tinha apenas 5 anos de idade. Mas, de acordo com a Promotoria de Justiça, outros casos podem vir à tona por conta dessa denúncia. A prisão preventiva desses dois já foi solicitada, para que não haja risco de outras crianças sofrerem o mesmo abuso, já que o casal é cuidador de crianças. Olha só, meu Deus do céu, você aí de casa, por favor, tome cuidado com quem você deixa a sua criança. Intervalo, não é isso? Já já tem outras informações. Rápido. De volta do break, tem recado importante para você. O de casa é dia 28 de novembro, agora falta pouco para o sinal de TV analógico ser desligado de vez em várias cidades do Rio de Janeiro. Você viu que muitas cidades já desligaram, não é mesmo? Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Nova Iguaçu e no dia 28 de novembro será a nossa vez. Então, corra, o tempo está acabando e você pode ficar totalmente sem sinal de televisão, se não se preparar. Para que isso não aconteça, instale hoje mesmo o conversor e a sua antena digital na sua TV. O sinal digital já está disponível, é grátis, tem muito mais qualidade de imagem e som. E atenção aí, muitas famílias já retiraram o kit gratuito com a antena e o conversor. E já instalaram, estão assistindo aí a TV com o sinal digital. Então não fique para trás, meu amigo, tem muita gente que tem direito a este kit e não sabe. Então basta você acessar, seja digital.com.br ou ligar para 147 com seu número NIS em mãos. A ligação é gratuita, você escolhe dia e hora para retirar. Não perca mais tempo, retire, instale hoje mesmo o conversor e a sua antena. Faça parte dessa mudança, prepare já a sua TV. Falta pouco para várias cidades do Rio de Janeiro terem o sinal de TV 100% digital. Se liga aí, 28 de novembro só vai ter sinal de TV digital. Não esqueça, é dia 28 de novembro. Dúvidas? Ligue grátis para 147 ou acesse sejadigital.com.br. E os preparativos para o Natal Imperial estão a todo vapor em Petrópolis. Hoje a Prefeitura da cidade concedeu uma entrevista para divulgar detalhes sobre o evento. Vamos então ver quais serão as novidades da edição deste ano. Carlos Miranda conta tudo. A festa que encantou moradores e turistas no fim de 2017 está de volta. E este ano a Prefeitura promete um evento ainda maior. No pedido de vocês, o Natal Imperial amplia o tamanho, amplia as parcerias e sem sombra de dúvidas vai continuar sendo um grande sucesso. O Natal Imperial foi anunciado hoje em coletiva de imprensa na Prefeitura de Petrópolis. O evento promete atrair mais de 300 mil pessoas que visitam a cidade para admirar a iluminação, os enfeites e os espetáculos natalinos. Este ano a programação começa no dia 30 de novembro e vai durar 52 dias. Inicialmente serão investidos R$ 2,7 milhões para a montagem das luzes, dinheiro que a Prefeitura garante e que retorna para o município. No ano passado nós tivemos uma arrecadação estimada de R$ 220 milhões na cidade. No ano passado a gente já entende que foi um investimento bem feito. As luzes começam a ser instaladas na semana que vem. A programação completa ainda não foi divulgada, apenas algumas novidades como a ampliação do túnel de luzes e da parada de Natal. As atrações vão estar em prédios históricos e praças da cidade. Como aconteceu no ano passado, a Praça da Liberdade vai se transformar na Vila Imperial. Aqui será montada uma grande árvore de Natal e o espaço será palco de shows musicais, peças teatrais e da chegada do Papai Noel. Parte do investimento vem da iniciativa privada. A proposta da Prefeitura é unir esforços para promover a festa e movimentar o turismo. Que os comerciantes, os hotéis, os restaurantes abracem a causa do Natal. É importante a população estar junto. Petrópolis está virando a gramado do Rio de Janeiro, com seu Natal de luz, com vários eventos. A cidade fica belíssima e está aí a programação desse ano, com certeza vai ser mais um sucesso. Agora a gente vai conhecer a história da pequena Yasmin. Gente, prestem atenção. Ela tem 10 anos e nasceu com uma má formação na coluna. Hoje a família está pedindo ajuda para que essa menina possa ter mais qualidade de vida. Você quer saber como você vai ajudá-la? Você vai conferir agora na reportagem. Assista. Mielo Meningocelli, uma má formação na coluna que acompanha Yasmin desde o nascimento. Logo no primeiro dia de vida, ela precisou fazer uma operação de correção. De lá para cá, outras cirurgias foram feitas e o acompanhamento médico é contínuo. Foi tudo uma correria, uma luta, depois veio a hidrocefalia, entendeu? E quando ela teve alta, eu tive que me mudar correndo para o Rio de Janeiro para começar os tratamentos dela, que são muitos. Os remédios e as sondas fazem parte do dia a dia. E conforme Yasmin cresce, ações comuns como subir as escadas vão ficando mais difíceis. Na casa, todo mundo ajuda, mas o que Yasmin quer mesmo é ganhar mais independência. E para isso, prefisa de uma nova cadeira de rodas. Tinha uma tia minha que me ensinou a sair da cadeira sozinha. Mas aí, como que isso aqui não sai da cadeira? Não tem como eu sair da cadeira. Eu estou achando melhor eu ganhar outra cadeira. Para tentar conseguir a nova cadeira, que custa mais de 7 mil reais, a família criou uma vaquinha virtual. É o Natal da Yasmin. Para colaborar, basta acessar o site e doar qualquer valor. Mas quem pensa que toda essa dificuldade é capaz de tirar o sorriso da menina, está muito enganado. Junto com a irmã e a prima, ela brinca como qualquer criança. E na escola, não é diferente. Com as minhas amigas na escola, eu gosto de brincar, às vezes, de pique-pego, ou então, de pique-gelo. Um verdadeiro exemplo de confiança e superação. Olha, eu fiquei muito sensibilizado com esse caso dessa menina. Tem 10 aninhos de idade, tem uma vida pela frente, já nasceu com suas dificuldades. Mas olha, Yasmin, estamos aqui torcendo para você conseguir sua cadeira. Enquanto eu estou falando aqui embaixo, está a agência, a conta bancária, tudo certinho. E o site da vaquinha. Gente, vamos ajudar? Porque o governo do nosso país não faz nada. Se algum vereador, algum político dessa cidade, onde eles moram, em Cabo Frio, tivesse um pingo de sensibilidade, poderiam pegar ali 100 reais, 500 reais, sei lá, de cada um, já que tem um salário gordo, não faz nada para a cidade, poderia ajudar essa criança. Mas não vão fazer, a gente sabe disso, a gente depende de você aí de casa. Já que estamos falando em ajuda, pessoal, o programa Teleton acontece nos dias 9 e 10 de novembro, mas este ano, gente, o Teleton é muito maior do que isso. O Teleton agora é uma campanha que já está no ar. Então, se você ainda não doou, está perdendo o seu tempo, porque todos os canais de doação já estão abertos esperando você doar. É muito fácil, veja só. Agora, é possível doar para o Teleton de várias maneiras. Com celular ou fixo pós-pago, ligue 0500 1234505 e doe 5 reais. Se o seu telefone é pré-pago, não tem problema. Acesse teletom.org.br e doe via boleto bancário, cartão de crédito ou débito em conta. Você também pode doar por SMS. É só mandar a letra T para o número 28127. Este ano, até pelo WhatsApp, você pode doar para o Teleton. É só salvar o número 11995398118 nos seus contatos. Enviar uma mensagem com a letra T e seguir as instruções. Vamos juntos fazer um Teleton extraordinário. Olha quem está aqui na minha mão. A Nina e o Tomzinho, que podem ser seus aí de casa. Isso aí, viu só, gente? Como é fácil ajudar a aceder. Então, doe agora mesmo. Vamos fazer um Teleton extraordinário. E é assim com o Tomzinho e a Nina que eu vou embora. Mas antes tem filme, não é isso? A gente tem filme. Passa aqui rapidinho para mim. Olha só, hoje no Cine Espetacular, você não pode perder. Richard está prestes a se aposentar, mas descobre que foi vítima de um golpe de um investidor francês. Então, ele arma aí um plano e parte com a sua ex-mulher para a França, onde viverão animada e arriscadas aventuras. Então, Plano Brilhante hoje, logo após o programa do Ratinho, você não pode perder. Plano Brilhante também é você ajudar ao Teleton. Tá certo? Então, ó, Tomzinho e Nina se despedindo. Tchau, a gente volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau.